Vamos para jogar aqui com eles, amém? Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o meu chão não dô no galho Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o meu chão não dô no galho Vem a chacolete, volta de cirurgão, por ela vira pó, a ela vira pó O que é o que é o que é que passou assim? E é o que vai cair, e é o que vai cair Viva na muralha, fuma na muralha O cima na muralha, o meu cima do montalha Viva na muralha, fuma na muralha O cima na muralha, o meu cima do montalha Se as doze o restri tente pela fé Somente quem tem fé, somente pela fé Meu fenômeno, essa muralha, ela cresci de Timothy Debaixo do teu pé, debaixo do teu pé Viva na muralha, fuma na muralha O cima na muralha, o meu cima do montalha Viva na muralha, fuma na muralha O cima na muralha, o meu cima do montalha Vem achar comigo enquanto a gente vem com a raça E ela vira a porta, ela vira a porta Vem toque a luz dela, lhe façam nasci E ela vai cair, e ela vai cair Fisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus te mandou não falha Fisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus te mandou não falha Fisa, pisa, 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 pisa Fisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus te mandou não falha Fisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus te mandou não falha Fisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus te mandou não falha Fisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus te mandou não falha